Você vai ver na edição de hoje a chuva nas regiões leste e nordeste. Em várias cidades, o temporal deixou marcas e muito trabalho para recuperar o que a chuva derrubou. Teoflotone é uma das cidades mais castigadas, viu? Em Santa Maria do Suaçuí, um morador da área rural registrou uma sina impressionante da destruição. O telhado da casa mais parece uma peneira depois de chuva de granizo. Essa região que você viu é a Igreja Matriz, atingida pela chuva. Agora sim, olha só a quantidade de pedra de gelo granizo que atingiu a cidade de Santa Maria do Suaçuí. Essa parte fica bem em frente à Igreja Matriz, numa das ruas mais importantes, mais principais da região central de Santa Maria do Suaçuí. O MG Record também vai falar de acidentes na região. Caminhonete sai da MG 217, capota e mata motorista que ia para Malacacheta com a mulher e um funcionário para vender morangos. Menino de seis anos, transferido com urgência para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte. Ele é um dos três sobreviventes de um acidente na BR-116, em Ubaporanga, onde outras quatro pessoas morreram. Três no local da ocorrência. No Vale do Aço, polícia na cola da Rainha do Milhão, depois que a TV Leste mostrou o caso, novas vítimas procuraram a delegacia. Agora no MG Record pela TV aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br. BR-TV Leste. MG Record.